No vídeo passado, então, a gente tinha terminado a parte lá da configuração do Styled Components, feito o estilo da nossa página e até escrito um teste com o Jest, mas aí eu reparei numa coisa no nosso estilo, que antes mesmo da gente cair para o Storybook, é importante a gente modificar e melhorar isso daqui. Repare só, ele de fato passou aqui os Styles do nosso Styled Components, só que ele só passou a classe e eu sequer consigo saber se de fato são os estilos certos ou não. E aí isso aqui não está tão legal, era melhor ele ter separado para que eu conseguisse de fato ver as informações do CSS que foram modificadas e tudo. Então, para melhorar isso aqui, o próprio Styled Components tem uma configuração junta com o Jest para dar uma melhorada. Então, lá na própria documentação do Styled Components, ele diz que ele tem uma integração com o Jest, utilizando o Jest Styled Components, que vai melhorar aí, vai ter um conjunto de utilitários que vai melhorar bastante da experiência também no Snapshot, além da gente ter outras expectations melhores para a gente poder utilizar. Então, faz mais sentido a gente configurar isso aí também. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou instalar esse Jest Styled Components aqui, então vamos lá para o nosso editor, vou rodar um yarn-add-dev-jest Styled Components, então ele vai instalar isso para mim, e aí, olha só, ele aqui fala que eu preciso importar para poder rodar os testes e tudo. O que eu vou fazer, ao invés de importar componente a componente sempre, eu vou pegar isso aqui e vou botar lá naquele nosso setup do Jest. Então, aqui, toda vez que ele for iniciar um teste, ele vai botar isso aqui para a gente no teste. E aí, agora, se eu rodar o nosso teste de novo, o yarn-test-watch, veja que o nosso Snapshot vai quebrar e vai avisar. Ele disse que não tem nada, afinal de contas, eu não cheguei a mudar nada, então eu vou mandar rodar todos os testes de novo, aí sim ele rodou. E reparem, agora, ao invés de ele botar só os títulos, ele botou um C4, C3, C2, C1, C0, mas aqui em cima ele botou os estilos mesmo, olha, reais aqui, já configurados, inclusive para a gente verificar se de fato ele está fazendo a transformação aqui para poder botar os prefixos e tudo. Então, isso aqui é muito mais informativo e melhor do que a gente ter simplesmente só um style dessa forma. Então, eu vou realmente atualizar, eu vou apertar o U, ele vai atualizar o Snapshot aqui, ele mudou o nosso Snapshot, olha só. E esse Snapshot agora, por mais que ele seja maior, pelo menos ele é mais informativo, ele faz mais sentido, ele vai ajudar bem mais nos nossos testes, principalmente se a gente mudar algum estilo visual, ele vai avisar, ele vai mostrar para você, e aí você sim vai dizer, ah, não faz sentido, não faz sentido. Então, é um outro detalhe importante para a gente ter aí também para o Snapshot, ok? Lembrando que os Snapshots, a gente não precisa fazer Snapshot para tudo que a gente tiver, ele tem os seus momentos, eu só habilitei aqui nessa parte para a gente ver que de fato ele está funcionando, ele realmente mostra isso aqui, mas nem sempre a gente vai usar o Snapshot para absolutamente tudo. A gente usa em certos pontos quando há necessidade, mas é importante a gente ver que com essa configuração fica muito melhor os nossos Snapshots também.